Não, eu tinha um assunto para falar, mas não falei. Senhores vereadores, a plateia que nos prestigia. Diante do que eu ouvi agora aqui, é triste. Bom, dá para comprar um quilo da picanha, desculpa, da abóbora ou picanha, que se chama agora, né? E a picanha abóbora, né? Dá para comprar um quilo. É real, todo mês. Então, o pobre, o assalariado, o aposentado, pode comprar um quilo de picanha por mês com R$ 18,00 de aumento. Mas não pode comprar o sal grosso para salgar a picanha, senão não dá. Senão não dá. Enfim, estamos aí há praticamente 160 dias e a picanha ainda não chegou. Mas, senhor presidente, nós não precisamos nem mais tecer comentário sobre isso, que o governo que aí está, está demonstrando o que veio. O retrocesso, o aumento da criminalidade, perravo aos quatro cantos que estão queimando o Amazonas. E a Amazônia hoje está três vezes mais queimada do que há um ano atrás. E a gente não vê ninguém defender. Vocês se lembram que defenderam a girafa? A girafa vai morrer queimada na Amazônia. A girafa. E agora estão queimando a girafa, o rinoceronte e o elefante, porque estão queimando três vezes mais mata do que queimavam antigamente. Ou seja, o amor venceu. Vamos à frente. E diante do amor venceu, ódio, seu presidente, eu gostaria de colocar aqui uma fala do deputado federal Gilson Marques, que esteve aqui nessa tribuna, e que eu sou seguidor, assim como o senhor também é, e eu gosto muito do que o Gilson traz à tribuna, diante da PL que está sendo discutida nesse momento. Ele fala justamente um resumo do que é a PL. Os nove pontos negativos. Censura 1. Criação de um órgão chamado de Comitê Gestor da Internet, que poderá fazer moderação de contas e de conteúdos das redes sociais. Bate ideia, hein? Pessoas honestas e sábias, como os políticos ou os indicados por eles, para moderar o que você vai escrever, ler, escutar, ensinar, aprender, tudo. 2. A lei cria uma pena nova, que é de proibir o acesso à internet. E como não há limitação e nem identificação sobre qual crime se refere, as pessoas poderão perder o acesso de internet por um crime de opinião. 3. A lei obriga as plataformas a retirarem conteúdos por, abre aspas, equidade e consistência. Mas o que é isso? A lei não explica. Provável que o Comitê Gestor do PT, que é dizer pela internet, irá se manifestar após os mutirões que não concordam com você de denunciarem. 4. Responsabiliza solidariamente os provedores pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros. Se alguém cometer crime, falar uma grande besteira, ou vender um hambúrguer ruim numa loja que viu lá, o Facebook poderá ser responsabilizado. Mas fique tranquilo, é sempre subjetivo e o Comitê Gestor do Estado certamente será justo. 5. Obriga as plataformas a fazerem censura prévia sempre quando as postagens podem configurar crimes de opinião, como transfobia, homofobia, contra o Estado democrático direito, ou até mesmo criticar o Okidaba. Se as plataformas não adivinharem tudo o que o Estado acha que podem ser ilegais, elas podem ser proibidas de atuar no Brasil. Parece filme de ficção, hein? 6. Qualquer compartilhamento de link, notícia, vídeo, áudio, imagem, vai ensejar em remuneração as empresas jornalísticas. Óbvio que quem vai pagar essa conta é o usuário, vendo mais propaganda, por exemplo, para arcar com esse custo enorme adicional. 7. Crie um protocolo de segurança para quando o Comitê Gestor entender que a iminência de risco da plataforma não censurar o que ela acha que deveria ser censurada. Poderá haver uma intervenção federal e estatal nas redes sociais privadas e tornar conteúdos indisponíveis. 8. Vai ser o Estado, conforme regulamentação do órgão competente, que vai decidir a remuneração entre o serviço e os compositores e autores, e não mais a legislação autoral e a negociação individual. Só não me pergunte o que isso tem a ver com fake news. Só sei que vai ficar mais caro para você aí que usa o Spotify, Netflix, etc. 9. Vai ser criado um código de conduta para limitar o encaminhamento de mensagens privadas para múltiplos usuários. Ou seja, o Comitê Gestor terá controle de conversas de WhatsApp. Faça pressão aos deputados federais e me ajude a lutar por liberdade e afastar a censura do Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, Henrique. Eu trouxe esse resumo do risco que SPL estão discutindo nesse momento. O tal chamado PL da fake news. Censura, ditadura em cima dos limites do que nós podemos ou não podemos se utilizar das redes sociais. Veja bem, vão criar um Comitê Gestor, a lei estabelece, que terá autonomia. Autonomia no setor público são só autarquias. A lei não fala na criação de uma autarquia, por exemplo. Quem vai indicar o gestor público é o governo. Ou seja, o governo vai indicar aqueles que eles bem entenderem para regular as mídias no Brasil. Conceda a parte, vereador. Obrigado, vereador. Por coincidência, hoje seria o tema também que eu traria na tribuna. Não vai dar tempo para falar que a gente já está no final da primeira parte da sessão. Mas, de fato, é um absurdo. E muita gente ainda não está tendo noção do prejuízo que esse projeto vai trazer para a nossa vida. Não sei quem já leu o livro 1984, do George Orwell. Ele fala sobre o grande irmão. O governo, o Estado monitora tudo o que as pessoas falam, tudo o que as pessoas fazem. E isso, até então, ficava só na literatura, só na ficção. E hoje a gente vê que um projeto apoiado por, inclusive, grandes corporações, como a própria Rede Globo, visa justamente tirar essa nossa liberdade. E veja, mesmo a Rede Globo que defende o projeto, e o governo fica caladinho, é o governo que também quer agora censurar o Google, que trouxe a verdade e por que esse projeto, dentre tantas coisas, faz mal para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, a gente tem que aproveitar, se o projeto for aprovado, os últimos dias que a gente tem de liberdade de expressão. Obrigado, Sr. Presidente. E é justamente esse o motivo da fala. Talvez sejam os últimos dias de muitos que nós não poderemos mais utilizar de forma livre a tribuna. Já vou direto para uma imprensa local nossa. Talvez não vão poder mais colocar informações, informativos, notícias de outros canais sem ter que pagar. Como vai pagar? Espera aí. Vai quebrar as pequenas e médias empresas de comunicação? Rádio Cidade, Diplomata, Jornal Município, Araguaia, a Massa, enfim. Vai quebrar esses canais de informação? Não. O que seríamos de nós, população, sem o jornalismo local? E o que é jornalismo? A gente pergunta, né? Porque depois de uma decisão dizendo que qualquer meio de comunicação não há mais necessidade de ser jornalista para ser uma matéria jornalística, o que será de nós? E é o ponto que o presidente falou. Quem quer isso? A Rede Globo. Totalmente. Por quê? Porque quebra as demais. E ela fica com monopólio. Quem vai indicar esse comitê gestor? Governo. Quem serão técnicos, como diz a lei? Técnicos. Nós vemos os técnicos que o governo atual indica. Para não falar outra coisa. Mas a gente já imaginou, né? Quem eles indicam. Enfim, seu presidente, mesmo antes, mesmo antes disso tudo acontecer, coloca as duas matérias que eu peguei agora à tarde aqui. A censura já está rolando solta. Nem foi aprovado o projeto e eles já estão fazendo. Olha aqui. Cade abre processo contra Google e Meta por campanha contra a pele da fake news. Um milhão de multa por hora. Ou seja, o Google não pode mais trazer informação nenhuma. E veja a outra matéria. Bota um pouquinho para cima. Faltou uma frase, Henrique, ali. Isso. Moraes. O Alexandre Moraes. Manda a Polícia Federal ouvir presidentes das big techs sobre ofensiva contra a pele da fake news. Ou seja, ele quer saber do dono da Google, do Facebook, do Instagram e outras Spotify. O que está acontecendo? Por que estão fazendo? Por que estão fazendo isso? Porque realmente a grande maioria é contra. Porque realmente esse PL da fake news vai acabar com a livre expressão no nosso país. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Aquilo que acontece na Coreia do Norte. Alguém sabe o que acontece na Coreia do Norte? Nem eu. Por quê? Porque lá não tem. Lá não existe. Quem comanda é o governo. Ninguém pode falar nada. Não existe rede social. Não existe internet. Não pode sair informações do país. Para encerrar, senhor presidente, um minuto. Não podem sair informações do país. Sem que o governo regule. O Brasil, possivelmente nas redes sociais, nas mídias, poderá se tornar uma Coreia do Norte. Sem poder bélico. Nós também temos que falar isso. Ou seja, estamos realmente jogados às traças, ao bel prazer. E a bancada, a bancada governista, ou seja, os apoiadores do Lula, fazem lobby para aprovação desse projeto. Por quê? Porque querem nos calar. Esperamos que isso não ocorra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.